Excelente! What do you do with the keys? You hang the keys, pendurar, vem de hanger, cabide, hang, passado de hanger é hang. Hang the keys, ok? Use them, você pode usá-las, né? Them, aqui são vários, não seria use it, usá-la, use them, usá-las. And then you can turn on the car, todos os eletrônicos turn on, start the car, start the engine, né? Dá o start ali não, engine, que é o motor. Very good! Earrings também, todos os acessórios, incluindo umbrela, é put on, wear, usar, não é use. Use é tudo que for fora do corpo, no corpo é wear, wear or put on the earrings, very good. Here, with the money bill, what can you do with the money, with the bill, com as notas? You can get money out, to get out of the ATM machine. ATM machine é as machines 24 horas, são booth, cabines como essa, com ATM machine. ATM vende automatic money machine, de onde você vai retirar o dinheiro 24 horas, ok? Remember, so they don't accept coins, eles não aceitam moedas, só bills, as notas, ok? Chopsticks, what can you do with the chopsticks? You can pick, pick, de pegar, pick up do chão, não é só pick, pegar. You can pick the sushi and sashimi, yeah? You can eat the food, this is gonna be like silverware, talher, but oriental, yeah? And the toothpaste, what can you do with the toothpaste? You can brush your teeth, yeah? Brush your teeth, very good. Brush your teeth, okay? You can drink the sculptures, what can you do with the plastic pocket, good Chase?